O soldado Joel do Proerde, hoje mais uma situação no município do Rio Bonito. Como que foi esse abuso aí? Assim, eu estava dando aula no Rio Bonito do Iguaçu, quando na hora do lanche, 10 horas, a menina chegou até mim e falou que alguns meses atrás ela foi vítima desse mesmo pai e também que em data de sábado e domingo, o pai voltou a abusar novamente dela e daí ele falou que se ela falasse alguma coisa, ela seria morta. É uma aluna então do Proerde que contou o problema em casa do abuso. Isso, a partir do terceiro encontro, terceira aula, os alunos adquirem mais conhecimento, tem o policial com uma referência à família e vêm contar não só nesse setor, nesse tocante desse tipo de crime, mas de vários tipos de crimes. Então eles contam tudo o que é errado, eles chegam até a gente e contam. E a menina então, adiante dos fatos, eu peguei apoio do pessoal lá do Rio Bonito do Iguaçu, do soldado Johnny e do soldado Juan, e deslocamos até o campo do Bulgare, onde encontramos o elemento na casa e na hora ele resistiu, falou que não devia nada e queria ser o mesmo motivo que ele estaria sendo preso. E daí foi efetuada a prisão, daí junto com a mulher dele e a criança, a vítima, encaminhamos aqui para fazer o flagrante ou estupro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí